Celeste, o que aconteceu na sua saúde no final do ano passado? Então, no final de 2023, eu fui diagnosticada com um tumor, que poderia ser um tumor. E aí a gente entrou no propósito do final do ano, as coisas que você não queria levar para 2024. E aí, eu estando aqui na igreja, eu já me levantei, orando, ungindo, que essa situação não ia ter poder sobre a minha vida. Celeste, é importante a gente contar para essas pessoas que você em um outro momento, como você me disse agora mesmo, há cinco anos atrás você também já tinha sido diagnosticada com câncer, fez todo o tratamento e já tinha recebido alta. Então, você já tinha vencido uma situação difícil há cinco anos atrás e agora novamente diagnosticada, é isso mesmo? Isso. Há cinco anos atrás, até eu tinha dado testemunha aqui na igreja, que eu tinha tido alta de um tumor que eu tive no braço. E aí passou um mês certinho, eu tive esse diagnóstico. Mas Celeste, uma coisa que é importante a gente frisar, é que você, desde o dia que foi diagnosticada com esse possível tumor, você procurou ajuda, procurou orientação, não deixou de estar nas madrugadas, muito pelo contrário, você vinha nas madrugadas orando especificamente sobre isso, declarando, ungindo, participando dos jejuns, do propósito da mudança, não aceitando levar isso para o próximo ano. E agora, recentemente, você fez novos exames e você recebeu o diagnóstico que a gente tinha certeza que seria, que não é nada, é isso mesmo? Certeza que não ia ser nada e para a honra e glória do Senhor, não era nada. Além disso, você me disse também que quando chegou na igreja, no Senhor Jesus, Jesus, a sua vida financeira não era uma vida que tinha uma fluidez. E hoje você vê o favor do Senhor, você toma conta da sua casa sozinha, tem uma criança, e você, como disse agora mesmo para mim, você come do que quer, você anda num bom carro, num carro legal. A Alice tem coisas que ela quer fazer, a ginástica. Então, eu tenho conseguido suprir todas as necessidades da Alice, a minha casa, tudo. E você acredita, Celeste, que o fato de você ter aprendido, agir a sua fé como você aprendeu, de fazer suas declarações, você constantemente estar nos cultos participando e recebendo a palavra, aquilo que é ensinado do altar você aprendeu a colocar em prática. Você acredita que toda essa movimentação que a gente aprende, a luz da palavra, é o que tem te sustentado e sustentado a sua filha? Eu não tenho dúvida, eu tenho certeza que é por Deus, por Deus. A minha vida é por Deus, a minha casa é por Deus, a minha filha, tudo, a paz que eu tenho hoje, é tudo por Deus, tudo para a honra e glória do Senhor. Eu sou muito grata, muito grata, muito grata, porque... Não sei, assim, explicar. O que o Ministério Mudança de Vida representa para você hoje? Nossa, eu, assim, eu não sei nem... Gratidão, gratidão. Eu, às vezes, me pergunto por que eu não conhecia o Ministério antes. Por quê? Meu Deus. E hoje, assim, eu quero... Eu peço muito a Deus que eu me mantenha firme aqui, né? Eu quero que a Alice também se mantenha firme aqui na igreja. É um lugar que eu nunca mais quero sair. Você encontrou uma família, né? Família. As pessoas aqui também, assim, me acolheram, né? Um amor que eu nunca imaginava que eu poderia receber de pessoas que nem me conhecem. Então, assim, eu só tenho a agradecer. Tanto em oração, numa palavra, até num jeito de orar, as pessoas, assim, a forma que elas me ajudam, tudo só agrega valor para mim, assim. Você pode dizer que você é feliz, Celeste? Posso, posso. Posso. Meu Deus. Eu sou maravilhada. Eu sou muito abençoada. Muito abençoada. Que Deus te abençoe ainda mais. Amém.